Fala aí pessoal, filme da história da sua vida. Hoje eu vou te passar um exercício para te ajudar a se libertar das suas crenças interiores limitantes e por que você deve se libertar das suas crenças. É muito importante que você faça isso. Esse é um exercício que eu vou te passar, mas existem várias outras formas de você fazer isso, tá? E é muito importante que você faça isso, por quê? Os seus pensamentos, os seus sentimentos dominantes, as suas atitudes são reféns, escravas de crenças limitantes que a gente vai adquirindo no correr da nossa vida, tá? Acho até que a gente já falou um pouco sobre isso, ali durante a infância, durante a juventude, as pessoas vão incutindo crenças na gente a respeito de tudo que isso fica marcado, memórias emocionais que ficam marcadas no nosso subconsciente e aí as nossas atitudes, os nossos pensamentos dominantes, os nossos sentimentos e a forma como a gente enxerga a vida e as suas infinitas possibilidades se torna uma visão limitada. A gente se limita por conta da interferência das nossas crenças limitantes na gente, nos nossos pensamentos, principalmente nos nossos pensamentos que se ligam aos nossos sentimentos e aí forma o conjunto que vai determinar as nossas atitudes, as nossas ações ou as nossas não-atitudes, as nossas não-ações. Às vezes você não age, você não faz porque as suas crenças limitantes estão interferindo nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e isso te impede de fazer alguma coisa em seu benefício que vai trazer muitas coisas boas para a sua vida, para o filme da história da sua vida e aí a partir do momento em que você se limita e não faz isso que é bom para você, você se torna um ser divino que você é, porém de capacidade limitada. Na verdade você não tem uma capacidade limitada, você tem uma capacidade absolutamente ilimitada, mas para você expandir a sua capacidade, você tem que tirar fora algumas das suas crenças, algumas das suas memórias emocionais que estão determinando como você tem que agir, como você tem que pensar e consequentemente como você se sente. a partir do momento em que a gente vai se libertando dessas crenças, nós vamos nos tornando seres humanos livres a gente vai abrindo a nossa cabeça para novas possibilidades. Quando você não enxerga um bilhão de possibilidades que existem à sua volta, de coisas que você pode fazer acontecer, atingir, pensar e sentir significa que você está preso, limitado por crenças que estão te tornando uma pessoa escrava de coisas que você acredita, de coisas que você determina para a história do filme da sua vida e que não são verdades, são apenas crenças que você criou, aquilo que você acredita que você criou. Então é um exercício para abrir a sua cabeça, para abrir a sua mente, para você se libertar dessas crenças e poder se tornar um ser humano, uma ser humana maravilhosa, maravilhoso, livre, lindo, leve e solto nessa vida para que você possa desfrutar do melhor que a sua vida pode te oferecer. E como é que rola esse exercício? Vamos lá, quero ver quem vai fazer. O que você faz? Abre o seu armário e pega todas as suas roupas e dispõe elas na sua cama. Dispõe todas as suas roupas na sua cama. O ideal é que você faça isso e não faça diretamente no armário porque o armário com as roupas intocadas, lá você não vai ter uma visão mais ampla. Então, por exemplo, pega tudo que está no cabide, põe na sua cama. Depois você vai pegando tudo que está nas gavetas e vai botando conforme você for fazendo o exercício. Então vamos lá, peguei todas as roupas que estão no cabide primeiro e dispus elas todas na cama. Quais dessas roupas são fundamentais que eu quero guardar e quais as roupas que eu não vou mais usar? Que eu só estou guardando, sabe lá Deus por quê? Que eu só estou guardando para fazer volume no meu armário ou porque eu acredito que um dia eu vou usar aquela camisa que está guardada há três anos no cabide que eu nunca mais usei? que um dia eu vou usar aquela roupa que está lá há mais de sete, oito, nove, dez meses mofando, parada, estacionada, ocupando o lugar do seu armário e que eu acredito que um dia eu vá usar, mas eu não vou usar tão cedo. E usar uma roupa uma vez por ano, será que vale a pena manter essa roupa guardada lá? E aí à medida que eu faço isso, e é um exercício, gente, de desprendimento, de desapego, eu olhei as minhas roupas todas, vi aquelas que realmente têm utilidade para mim, aquelas que eu uso constantemente, diariamente, guardo. Eu vou olhar as roupas que mais ou menos têm utilidade, mais ou menos eu uso, mas que eu ainda quero guardar, guardo. E eu vou olhar aquelas roupas que eu só estou guardando, sabe lá Deus por quê? Porque aquilo já não tem mais utilidade para mim. Eu vou separar essas e vou botar na caixinha da doação. Eu vou doar isso que eu separei. Depois eu vou fazer as mesmas coisas com aquilo que estão nas gavetas. Eu vou olhar e vou ver o que estava guardadinho nas gavetas, que eu realmente uso, uso constantemente. Isso aqui eu uso e boto de volta na gaveta. Isso aqui eu uso mais ou menos, eu quero guardar e tal, guardo na gaveta. Isso aqui eu estou guardando, sabe lá Deus por que eu estou guardando isso? E eu jogo fora para a doação. Jogo fora não, eu vou doar. Então eu boto lá na caixinha da doação. Quando eu faço esse exercício, ele me serve de paralelo aquilo que eu penso. Meus pensamentos, minhas crenças, quais são aquelas crenças e pensamentos que são importantes para você, que você usa ou que são úteis para a sua vida, que te ajudam a crescer, que te ajudam a evoluir, que te ajudam a se sentir melhor. Esses pensamentos você guarda. Quais são os pensamentos, as crenças que estão determinadas na sua vida, que não te ajudam, que não te fazem crescer, que não têm utilidade para você. Pega essas e joga fora. Joga na caixinha da doação. Começa a descobrir coisas que você pensa, coisas que são crenças que você tem, crenças que você tem. Eu acredito que a vida é difícil para mim. Uma crença limitante, uma crença que não condiz com a verdade, porque você é um ser divino, você tem um poder ilimitado dentro de você. Se você acredita que a vida é difícil para você, a vida vai ser difícil para você num grau que você não faz ideia. Pega isso e joga fora. Eu acredito que apesar da vida ser difícil, eu tenho capacidade de me tornar a pessoa que eu sonho em ser. Isso é uma crença boa. Você guarda ela para você. E aí eu vou ver lá a crença de que eu nunca vou prosperar na minha vida porque isso é muito difícil. Joga essa crença fora. Essa crença não tem utilidade para a tua vida. Eu acredito que apesar das dificuldades, eu posso prosperar o quanto eu imaginar que eu vá conseguir, porque eu tenho poderes ilimitados. Guarda essa crença dentro de você. Eu acredito que toda pessoa que faz isso, faz aquilo. Eu acredito que se eu não fizer isso, a minha vida não dá certo. Eu acredito que se eu não fizer aquilo, aquilo não vai acontecer. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Quando você começa a pegar suas crenças limitantes, é legal você até conversar com ela. Você vai falar, de onde veio isso? Ou seja, que dia que eu comprei essa roupa e por que eu acredito nessa crença limitante? Por que eu acredito nisso? Quem falou para mim que isso é uma verdade absoluta? Aí você vai lá atrás na sua memória e vai lembrar o por que eu vou tentar escravunchar o baú da tua memória. Ele vai falar, por que eu acredito nisso? Quem me falou? O que me fez criar essa crença que me limita, que me impede de crescer, que me impede de me transformar em uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu nasci para ser? Porque você é um ser divino, você é um ser maravilhoso, você é uma ser maravilhosa, você nasceu para o melhor que possa existir nessa terra. Qualquer crença que te diga o contrário disso é uma crença limitante. É uma crença que você tem que pegar e tirar do seu armário e jogar ela fora. Essa é para jogar fora, não doa para ninguém não. Joga isso fora. Então quando você faz esse exercício do armário, e pode fazer pela casa inteira, pode fazer pela casa toda. Por que eu guardo isso? Por que eu guardo aquilo? O que isso é útil para mim? Eu vou ler esse livro que está aqui? Um dia eu vou ler? Por que eu não dou esse livro para alguém que queira ler? Já que eu mesmo só estou botando ele aí para fazer decoração. O que eu guardo que é de utilidade para mim? Além de você fazer um benefício para você, para a sua vida e para a sua casa, porque você vai limpar a energia que está acumulada na sua casa, que está retendo o fluxo de boa energia que pode circular dentro da sua casa, são impedimentos, esses objetos que a gente guarda na nossa casa, eles impedem a nossa energia de circular, de andar, de melhorar. Você vai ver que o astral da sua casa já vai melhorar, você vai ver que a energia na sua casa já vai fluir melhor. Ele também serve como esse paralelo para que a gente possa analisar crenças que nós temos, por que que nós temos e qual é a utilidade que essas crenças têm para a nossa vida. A maioria delas, a maioria delas, são crenças inúteis, que não servem para nada, que só servem para limitar a nossa vida, que só servem para nos dizer verdades que não são verdades. São coisas criadas por nós no histórico da nossa vida que nos impedem de nos tornarmos as pessoas que nós devemos nos tornar, que nós viemos para a terra para nos tornar. São para desfrutar do melhor dessa vida. Então faz o exercíciozinho do armário, pega lá as coisas que você não utiliza mais, você vai fazer muitos benefícios. Primeiro, você vai doar para alguém que está precisando daquilo que você não usa. E isso é muito legal, porque tem sempre alguém que está precisando disso aí que você não está usando. Segundo, que você vai abrir o fluxo de energia na sua casa, você vai melhorar a energia da sua casa. E terceiro, que você vai entender que assim como você fez com objetos materiais, você pode fazer da mesma forma com suas crenças. Você pode fazer da mesma forma com suas crenças. Por que eu acredito nisso? Jogue isso fora, porque isso não está me ajudando a evoluir, isso não está me ajudando a me tornar uma pessoa melhor. Faz o exercício do armário aí, turma, que vocês vão se dar bem. Ó, dia 2 de novembro, agora, eu vou fazer um bate-papo via Zoom. Para quem se interessar, eu queria falar um pouco sobre esses vídeos, sobre os temas. Eu queria te escutar, porque como eu falo para a Burro, eu perco a oportunidade de te escutar sobre o trabalho que a gente está fazendo aqui, se ele está te servindo, se tem pontos que você acha que podem ser mais abordados, se você acha que está faltando abordar algum outro tema, se tem algum tema que te serviu, que foi legal, eu queria muito te escutar. Então, entra nesse endereçozinho que a turma vai botar aqui embaixo. Vou te mandar um formulário, que é um formulário para você poder fazer uma brincadeira, de poder dar uma mapeada de como anda o seu nível de evolução pessoal. Em vários pontos, em várias áreas. Eu desenvolvi esse formulário para poder extrair um pouco mais de como você se enxerga hoje. Você manda de volta o formulário para mim, preenchido, e eu te mando um link para você participar dia 2 de novembro desse bate-papo aí. Não paga nada, tudo de graça, tá gente? É só para a gente conversar mesmo. É só para eu poder te escutar e poder te prestar um serviço melhor. É só para isso. Então, se você tiver afim, cai para dentro. Se você não tiver afim, está de boa, está tudo certo, não tem problema nenhum. É só para quem puder. Dia 2 de novembro, 19 horas. Entra no endereçozinho que aparece aí, ou que apareceu, e se escreve lá. Brinca com o formulário, dá uma olhada gostosa lá que você vai gostar de fazer. Responde da forma mais íntegra, mais sincera, não tem resposta certa. O Pedro vai gostar mais se eu responder assim, eu vou gostar mais se responder assado, não tem nada disso. Pode responder do jeito que você achar melhor, contanto que você seja o mais honesto, o mais sincero possível com você. Isso vai me ajudar, vai me fornecer material para eu poder retornar de uma melhor forma aqui para você. E aí a gente bate esse papo aí se você tiver afim. Muito obrigado por você ter me dado a coisa mais preciosa que você tem na sua vida, que é o seu tempo. Eu espero que você exploda aqui na Terra, que o seu filme da história da sua vida seja um filme maravilhoso, um filme como você nasceu para fazer. Você é um ser maravilhoso, você é um ser divino, você é um ser de potencial ilimitado. não deixa de acreditar nisso. Essa é a única crença que você tem que levar para frente, a crença que o seu potencial é absolutamente ilimitado. Faz o exercíciozinho do amar e pega as crenças que não te servem, joga fora. Joga isso fora que isso não está te ajudando a andar para frente. Dá um ponto de virada na história do filme da sua vida. Faça isso antes que seja tarde demais, porque vai ter uma hora em que o destino vai chegar para a gente e vai dizer assim, chega, corta! Tchau! Legenda Adriana Zanotto